Mesmo depois da recomendação do Ministério Público para paralisar imediatamente a obra de dois túneis na rua Sena Madureira, na Vila Mariana, a Prefeitura continua cortando árvores do canteiro central. Os cortes começaram na quarta-feira e desde então os moradores do bairro vêm fazendo vários protestos. Hoje cedo, inclusive, teve confusão por lá. O protesto contra a obra do túnel Sena Madureira começou às sete da manhã. Uma hora depois, o galho de uma árvore caiu sobre o tapume e por pouco não atingiu os carros que passavam por ali. A queda da árvore também deu início a uma confusão entre os manifestantes e a Guarda Civil Metropolitana. A gente está aqui para garantir que essas árvores não sejam derrubadas e não apenas as árvores, mas também a comunidade da Sousa Ramos. Tem outra sensação, se não devastada, irritada. Um dos corredores verdes mais conhecidos de São Paulo, que está em área de preservação permanente. Os manifestantes foram contidos pela Guarda Civil Metropolitana. Este homem, com a mão machucada, diz ter sido agredido. Acabaram de me agredir aqui, ó. A gente precisa de mais árvores na nossa cidade. A cidade já não tem muitas árvores. E aí, ó, a natureza está crítica. Se a água descer, eles tiraram todas as árvores. E a Sousa Ramos ficou invadida da água de barro. Feminoso! Um engenheiro da obra conversou com a GCM e disse que não poderia continuar com tanta gente perto dos tapumes. Logo depois, foi hostilizado pelos manifestantes e teve que ser protegido pelos guardas. A vereadora Sílvia, da bancada feminista, quase foi impedida de entrar no canteiro de obras pela GCM. Se ele não tivesse descumprido o acordo, as pessoas estavam aqui de novo. Ao sair, ela diz que as árvores não seriam cortadas até o meio-dia. A árvore caiu em cima dos carros, em cima das pessoas que estão transitando. Então, também tem uma insegurança aqui na continuidade da obra, que eles não garantem. Então, devido a essa insegurança, devido a esse conflito, eles resolveram suspender a obra até as 12 horas. Mas, pra gente, não é suficiente. Nós queremos que a obra seja suspensa, pra que, inclusive, possa ter uma consulta pública. A população não foi consultada. A população da Vila Mariana não foi consultada se ela quer ou não esse túnel. Mas, olha só, 15 minutos depois, a vereadora entrar ali no canteiro de obras, os funcionários da obra já se preparam pra cortar mais um galho daquela árvore pra revolta dos manifestantes que estão aqui na cena madureira. Eu moro na cena madureira. A gente precisa disso aqui. Essa obra é totalmente contra todo estudo climático e de mobilidade urbana. Documento do Ministério Público pedindo, recomendando que se pare a obra. Só que a gente não é uma liminar. Enquanto eu não tenho uma liminar, eu não consigo parar a obra. Não tem diálogo com eles. A gente vai conseguir essa liminar, não vai ter mais árvore. E aí, o que a gente vai fazer com uma liminar? Nada. O corte das árvores no canteiro central da rua Sena Madureira começou na quarta-feira. Da rua não é possível ver o que está sendo feito ali. Os tapumes não permitem. Nesta manhã, o repórter cinematográfico Bruno Trentin tentou filmar sobre os tapumes. E um funcionário deu um tapa na câmera. Tá lá, não vai pra fora. Pode filmar de fora. Do alto, no entanto, não dá pra esconder o que está sendo feito. E o Globocop registrou essas imagens que mostram alguns clarões justamente onde as árvores já foram cortadas. A Prefeitura da capital autorizou a derrubada das árvores mediante uma compensação ambiental. Ou seja, o plantio de mudas na mesma região para compensar a perda do verde. Com base no estudo de consultoria ambiental, a Prefeitura não reconhece a área como de preservação permanente. E de acordo com uma lei federal, toda a área que fica ao lado de nascentes, rios ou outros cursos d'água é considerada a área de preservação permanente. Ao negar que a obra está sendo feita numa área como essa, a Prefeitura nega também documentos que ela mesma emitiu no passado. Em 2019, a Subprefeitura da Vila Mariana fez uma vistoria na rua Maurício Francisco Clabim, ao lado da Sena Madureira, depois de um desmoronamento. O relatório técnico destacou que a área é de proteção ambiental, na qual existe um grande vale com nascente. A existência de duas nascentes de água também é apontada neste outro documento que detalha o terreno. A gente possui a nascente e o córrego em Boa Sul em nenhum momento, tanto no estudo de viabilidade ambiental, quanto no parecer técnico da Secretaria do Verde, isso é considerado. O projeto prevê uma ligação entre a rua Sena Madureira e a Avenida Ricardo Jafé, duas importantes vias da Zona Sul, por meio da construção de dois túneis, que juntos somam 1 quilômetro e 600 metros de extensão. O primeiro vai da rua Botucatu até a altura da rua Mairinque, onde começa o segundo túnel, que vai passar por baixo da rua Domingos de Moraes e chegar até a rua Emboa Sul, perto da Ricardo Jafé. A Prefeitura diz que a obra vai beneficiar mais de 800 mil pessoas que circulam pela região. A CET já tem dados suficientes para ver que uma obra rodoviária, um túnel ou uma avenida nova, ela, na verdade, incentiva o uso de carro, porque contraria as leis vigentes da cidade. Cadê os corredores de ônibus, né, gente? Dá vontade de perguntar, né? Cadê os corredores de ônibus que não foram prioridade aí nos últimos tempos aqui em São Paulo para, de fato, levar uma grande quantidade de passageiros? A Prefeitura está se contradizendo com o que ela mesmo disse anos atrás. Teve uma discussão aí com os moradores, não foi eficiente, porque eles estão revoltados com a situação por lá. E o que a gente vê é uma prioridade ainda aos carros, em vez das árvores, em vez do verde, nesse momento de mudanças climáticas. Vamos ver como é que está a situação por lá agora? Anselmo Caparica. Tudo bem, Alain, é isso, viu? Os manifestantes agora dispersaram, porque teve uma conversa entre o engenheiro responsável pela obra e os manifestantes. O engenheiro disse que, pelo menos até a próxima terça-feira, não vai ter mais corte de árvores. Ele também explicou que aquela última árvore que foi derrubada, ela teve que ser derrubada, porque já havia um corte na base dessa árvore, ela representava um risco. Isso, segundo o engenheiro, por isso que esse serviço foi finalizado. Também tem uma preocupação grande em relação a duas comunidades que terão que ser removidas para que essa obra seja concluída. A comunidade Souza Ramos e a comunidade Luiz Alves. Conversei com moradores que disseram para mim que, por enquanto, a Prefeitura não entrou em contato para dizer o que vai acontecer com essas 150 famílias que moram nessas duas comunidades. A Secretaria Municipal de Habitação, por outro lado, disse para a gente que conversa com as famílias e reforça o compromisso de indenizá-las ou a realocação, perdão, em uma nova unidade habitacional. Volto com você, Alain. Obrigado pelas informações, Anselmo. Bem, a Prefeitura da Capital falou que as obras vão melhorar a fluidez do trânsito na região. Diz que respeita todas as exigências relativas a questões ambientais autorizadas pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. E diz que fará a compensação ambiental a plantar 266 mudas também na região. Só que essas árvores, né, icônicas da Serra Madureira, sumiram.